As ações realizadas na Praça Getúlio Vargas movimentaram centenas de pessoas. No ônibus da Secretaria Municipal de Saúde foram disponibilizados testes para doenças sexualmente transmissíveis que tem registrado um índice alarmante de aumento de casos em Pato Branco. Um número muito crescente. Nas semanas tivemos dois HIV em jovens. Isso deixa a gente bastante preocupado. A sífilis é um alarmante, assim, o número de pessoas crescendo com essa infecção é bem preocupante. O Dia de Conscientização realizou três ações convidando a comunidade para a reflexão através da iniciativa da Sétima Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Essa é a nossa motivação de estarmos. Obviamente que com isso trouxemos as vacinas, o descarte consciente dos medicamentos, várias outras formas de atenção à saúde. Mas é compreender também que a saúde não está focada apenas, centrada na figura do médico, mas de toda a equipe multi, né? Então a importância da equipe multiprofissional para a saúde pública e coletiva. A movimentação foi grande durante toda a manhã de sábado nas ações conjuntas voltadas para a saúde pública da população patobranquense. Os exames preventivos de IST, as infecções sexualmente transmissíveis, a campanha de vacinação que a gente lembra para quem não pôde estar na praça durante toda a semana, estarão abertas as unidades de saúde para aplicar a dose da vacina, agora sem restrições. Foi liberada a vacina para todas as faixas etárias da comunidade. Marcelo e esposa levaram a filhinha à praça para participar da atividade de valorização da amamentação materna. De extrema importância à comunidade é que a gente tem que participar, não só como pai, como colega, marido, e tem que incentivar que isso cada vez aconteça mais dentro da nossa cidade, que é algo muito importante para as nossas crianças, para os nossos futuros jovens e adultos. Então é um programa muito grande que está sendo feito e esse BB Nota 1000 é algo que veio realmente para um divisor de águas aqui para a Pato Branco e região.